O presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino de Oliveira, esteve na sede da Federação Paulista de Futebol e enalteceu a importância do patrocínio da Chevrolet no campeonato piauense. Confira. Estamos aqui com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, o Cesarino de Oliveira Souza. Presidente, com relação a esse investimento agora no estadual do Piauí, com a montadora Chevrolet, montadora oficial dos estaduais do Brasil. Ações deste porte é interessante e decisivo para o nosso futebol. Nós estamos necessitando e acata de parceiros que possam patrocinar e, consequentemente, ter um desenvolvimento e uma valorização do nosso futebol, o futebol do Piauí. E ações desta forma que a gente sabe da briga, no bom sentido, do presidente Marco Polo, desde o primeiro momento, para que conseguisse parceiros que pudessem ajudar as federações, notadamente aquelas das regiões mais pobres, é importantíssimo para o seu regimento do futebol brasileiro. É um grande momento, é algo inovador, já que a montadora fecha com 20 federações neste momento? Não tem nem dúvida, né? De 27, tem a parceria de 20. É um momento interessante e que eu tenho certeza que isso atende a crescer. Isso, e você entende que isso vem acontecendo por conta do que vem acontecendo com o Brasil, com o assunto da futebol, já que estamos aí prestes a sediar a Copa do Mundo? Também, por conta da realização da Copa do Mundo, por conta da preocupação do presidente Marco Polo, que foi quem intermediou, do trabalho do José Maria Marim, à frente da CBF, de que faz com que esses patrocínios sejam levados, esses parceiros, para as federações. E é importantíssimo para valorizar o futebol, para valorizar o torcedor, para que essas ações, de uma forma geral, cheguem a todos. E aí E aí